Ezequiel, estou preocupado. O que está acontecendo? Te vejo de cara feia. Nada. Estou bem. Apenas preocupações. Que o Núcio queira criar um vicariato em Casanari deve ser um motivo de muita alegria e satisfação para você. O povo será muito melhor atendido. Não, irmão. O que me preocupa não é a criação do vicariato, mas que queiram confiá-lo a mim. Vai se sair muito bem, Ezequiel. Você tem 45 anos. Experiência, então? Nem se fala. É uma grande responsabilidade para mim. Às vezes penso em recorrer às minhas amizades para frustrar o plano. Você não pode pensar assim. São os planos de Deus. Lembre-se de tudo o que viveu. Desde a sua chegada a cinco anos, você veio com sete frades que foram recebidos com emoção e alegria pelos poucos frades que restaram. Olha, dos 114 religiosos que haviam, restaram apenas 13. Com a sua chegada, sentimos que Deus havia escutado os desejos do nosso coração. Verdade. Viemos com a missão de restaurar a província da Colômbia. Mas você sempre teve as missões muito presentes. Isso mesmo. No princípio, em Bogotá, tinha uma jornada dupla. Vivi como um frade a mais e, já mais velho, administrava os assuntos delicados das missões. Um frade a mais, não. Nós, colombianos, dizemos que ele é um confessor sábio. Um pregador cheio de misericórdia e, claro, um religioso austero e irrepreensível. Eu só quero levar Deus às pessoas. E, para isso, não há melhor caminho que a bondade. Ezequiel, não seja por isso. Você ajuda as pessoas em qualquer momento. Muitas vezes, chega alguém à porta, aí está você. E os doentes são os seus preferidos. E com as altas hierarquias, o mesmo. Você tem a estima de Carlos Roguim, presidente em exercício. Nas melhores famílias, como os Caro, os Navais ou Gonzales Valencia. É o preço a pagar. Eu gostava mais de confessar presos, doentes e gente simples. Agora, em Casanari, você poderá continuar fazendo tudo isso. Creio que sirvo melhor a Deus como simples frade e paro. Quando você chegou, quis explorar pessoalmente o território de Casanari, lembra? Verdade. Tentamos dissuadí-lo. Mas não houve jeito. Você estava entregue à missão. Minha saúde nunca me preocupou. Me preocupa as necessidades das pessoas. Aquela viagem marcou a história moderna das missões da Colômbia. É normal que queira nomear o bispo de Casanari. Você tem que estar orgulhoso. E agora? Por que você está triste, Ezequiel? Estava me lembrando quando deixei meus companheiros de missão. Lá sozinhos. Saí muito triste pelo caminho. Quando me lembrava deles, caíam minhas lágrimas. Teria ficado com eles. Bem, agora você vai voltar pra lá. É. Você recuperará a vida e comunidade. O trabalho paroquial. Essa é outra dor de cabeça. Durante 30 anos, os frades levaram uma vida autônoma. E isso não é fácil de mudar. O individualismo é muito prejudicial. Não pensem assim. Não seja pessimista. A cada grupo de missionários que chega, vamos melhorando. É verdade. Não seja pessimista. E com as vocações locais, também melhoramos. O deserto de Candelária está cheio de noviços colombianos. E queremos viver em comunidade. Haja paz, meus irmãos. Você nunca repreende. Sempre com delicadeza. Com um simples olhar, você diz tudo, Ezequiel.